Mas cadê você que não vem? Você sabe me fazer bem Eu vou te ver Ela chega com um sorriso, eu chego com a minha rima Você chega tão linda, levando minha autoestima Tudo contigo é lindo, menino ó pra prima E quando ela chega, consegue mudar o clima Ela ama dar perdido e se alguém perguntar Diz que ela saiu comigo, hoje ela não vai voltar É que a vida é muito curta, temos que aproveitar Viver em Copacabana com a casa em frente ao mar Minha, você me faz tão bem Igual você outra não tem Mas cadê você que não vem? Vou só ir pra te ver Eu só quero ver você Mas me desculpa, pois não consigo te achar E só por essa noite não quero me envolver Minha, você me faz tão bem Igual você outra não tem